Música Terceiro domingo do tempo comum, o Evangelho de hoje de Mateus capítulo 4, versículos 12 a 23. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às beiras do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a ele, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca, com o pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. E Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! A reflexão para o evangelho deste domingo Depois de um tempo de preparação, Jesus inicia a sua missão, anunciando que o reino de Deus está próximo. Quer dizer, Deus governa o mundo. Sua vontade já está se realizando. Para isso, ele se torna um missionário. Sai de Nazaré, sua terra natal, e vai para Cafarnaum, terra de pagãos. Em seguida, o texto diz que, andando pela praia, Jesus toma a iniciativa de convidar quatro pescadores para ajudá-lo na missão. Pedro e André seguiram Jesus imediatamente. Tiago e João, deixando trabalho e família, também acompanharam Jesus. Sem exigir nada de Jesus, os quatro pescadores aceitaram o convite, mudaram radicalmente as suas vidas. Sabiam que a missão não seria fácil, mas aceitaram o desafio de entender o mundo que Deus sonhou e ajudar a construí-lo. Uma pergunta, você já se deixou encontrar por Jesus? Qual a sua atitude diante do convite em ser um missionário para o reino de Deus? O convite está lançado. Basta apenas a sua resposta com entusiasmo e com fé. Legenda Adriana Zanotto